Olá, meu nome é Ana Paula, sou coordenadora do grupo Dom Bosco, atuo com os alunos de sexto ano até a terceira série do Ensino Médio. Estou aqui para mostrar para vocês o Dom Bosco Experience, uma nova oportunidade de aprendizado para os nossos alunos. Aqui nós estamos na parte da biblioteca, então os alunos têm a possibilidade de escolher livros de leitura, a maior parte também de livros que eles mesmos sugerem que nós trazemos para cá. Podem fazer a leitura aqui mesmo no próprio espaço, então tem uma diversidade até de encontros e movimentos desses alunos dentro desse espaço, que vai garantir a leitura, a dinâmica de estudo e de aprendizagem. Aqui os alunos podem fazer as pesquisas, então com os notebooks eles podem buscar informação. E esse aí é o conteúdo da biblioteca que vai agregar para esse grupo que virá aqui estudar. Então venha conhecer, temos bastante novidades por aqui.